Pessoal, eu estou em casa, aqui em Santa Cruz do Sul, isolado né, e tantas notícias tristes que nós temos, eu fiz uma letra e uma melodia, em forma de oração, uma súplica a Deus, pelo nosso Rio Grande do Sul, o pessoal pode compartilhar se quiserem, vou tentar fazer aqui um momento, Senhor, tua decisão é o que me basta, mas sobre esta situação que se arrasta, eu venho suplicar, a chuva que hoje cai sem piedade, arrasando por aqui, belas cidades, eu peço ao Senhor, para acessar, Senhor, por favor, escute a voz de cada irmão, clamando, vem pedir em oração, para toda essa tristeza terminar, o Senhor O Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo, o Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, Senhor, Senhor, por favor, escute a voz de cada irmão, clamando, vem pedir em oração, para toda essa tristeza terminar, o Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo, o Senhor é Pai, é nosso Salvador, o Senhor é Pai, é nosso Salvador, por nós tem muito amor, venho lhe pedir de novo, não desampare nosso povo, nosso povo, nosso povo.